Salve rapaziada manos, eu voltei porque eu tive uma visita aqui mano, de uma tia minha E é isso aí mano, tamo de volta, então vem pra StreamCraft assistir a live que agora a gente vai até terminar essa favela Demorou mano, então conto com todos vocês aí, link lá na descrição, então já vem chegando naquele pique Bem na moral, naquele pique que eu já tô te aguardando Esse é o funk do wanted que vai pra vir pra StreamCraft Mano, demorou? Aguarda geral aqui mano, tamo junto, é nóis